Saudações! Hoje eu vou falar um pouco sobre mais um texto que também está disponível para download no nosso site, é a Guru Gita. Este texto, a Guru Gita, é muito importante porque ele traz a apresentação da palavra, do conceito do Guru, da palavra Guru de um modo muito mais profundo. Normalmente, nós ouvimos falar Guru como um mestre humano, como uma pessoa, como alguém que pode orientar nossa caminhada espiritual, como alguém que pode nos transmitir todo o conhecimento necessário para alcançarmos, Moksha, a realização, a liberação, libertação espiritual. Mas o texto, ele fala do Guru como sendo o próprio Brahman, que este sim é o Guru Supremo, é Brahman. e apresenta todos os meios para se alcançar essa realização com o Brahman Supremo, com o Guru Supremo e também todas as características daquele que é Brahma, do Guru humano que é Brahma. Ele diz que uma pessoa só seria, digamos assim, um Guru e só pode ser tratada e respeitada como um Guru se ele vive essa identidade. Se o Guru humano, se essa pessoa que nós consideramos como nosso mestre espiritual, vive essa realidade e essa identidade, a união com o próprio ser. Fala também, descreve ao final do texto, todas as características e como vive a pessoa que alcançou essa união com o Mestre Supremo, com o Brahman Supremo. Então, essa é uma apresentação breve. Eu vou falar os tópicos principais, os aspectos principais de um texto conhecido como Guru Guita. São diversas Guitas, geralmente nós ouvimos falar apenas da Bhagavad Gita, mas como vocês poderão ver no nosso site, há diversos outros textos, há diversas outras canções Guitas que abordam os mais diversos assuntos. A Guru Guita apresenta o Guru como Mestre Supremo, como equivalente ao Brahman e equivalente ao Atman. Então, nesta obra, que é um diálogo entre Shiva e Shakti na forma de Parvati, Shiva apresenta para Parvati o que é um Guru Supremo, como alcançar um Guru, ensina técnicas espirituais e mantras para se realizar essa identidade, essa união com o Guru. ao mesmo tempo, o próprio Shiva se apresenta como estando abaixo de Brahman, que é considerado o Guru Supremo, mas ao longo do texto, ele se apresenta como sendo o Guru e ensina técnicas, meios para se alcançar o Brahma diretamente ou alcançar a união com o Brahma através de Shiva, como ele sendo o Guru. Então, aqui nesta obra, um Guru é aquele que tem essa vivência, é um indivíduo que alcançou e vive a partir dessa realidade, sendo o próprio Brahma. Então, o texto oferece um aviso nesse sentido ao dizer que um Guru humano só pode ser considerado realmente um Guru, um mestre, se ele vive essa união com o Absoluto, alertando aí a todos os estudantes e praticantes sobre essa questão que é muito importante e que deve ser levada em consideração ao se buscar um mestre espiritual, por exemplo. Ao declarar que Brahman é o Guru Supremo, que deve ser alcançado, Shiva expõe que aqueles que fazem práticas e diversas disciplinas espirituais sem conhecer o princípio do Guru são tolos. Ele diz que aquele que alcançou a união com o Brahma é o verdadeiro Samnyasin, renunciante, mesmo não conhecendo as escrituras. E que aqueles que conhecem as escrituras, mas que não têm a vivência, são tolos, estão perdendo o seu tempo. É bastante forte nesse sentido o texto. Shiva ensina que se deve meditar sempre no Guru, que é Brahma, como uma atitude de concentração, entrega total, abandonando completamente a busca por prazeres, a busca de realizações mundanas. É uma atitude que o praticante deve desenvolver ao longo de sua vida, ao longo de suas práticas, de total entrega, devoção, união e busca de identidade e de realização com esse princípio cósmico, Brahma. Muitas vezes nós, ocidentais, interpretamos essa entrega total e o abandono das realizações materiais com atitudes tamásicas e inação. Mas acima de tudo, as obras indianas estão falando de uma atitude de neutralidade em relação aos impulsos que vêm do nosso ego, dos nossos desejos. Trata-se de avaliar, então, o que é transitório do que é real. E no texto, o que é real é Brahma. Todo o restante é transitório, é mundano, nos desvia, digamos assim, desse estado de contínua união com o absoluto. Então, é um pouco forte essa parte do texto. É bastante extensa, inclusive, no qual Shiva vai descrevendo todas as atitudes, todos os modos e tudo aquilo que o devoto precisa abandonar para alcançar essa atitude de união e entrega total. O texto fala que, mediante a união com Brahma, uma pessoa alcança Pinda, Pada, Rupa e Rupatita. O que são esses quatro conceitos, esses quatro aspectos? Pinda é o despertar da Kundalini Shakti. Ou seja, a pessoa que alcançou Pinda, que alcançou união com Brahma e realizou isso, Pinda, alcançou esse estado, ela está com a Kundalini Shakti desperta. A Kundalini, que fica, digamos, em um estado dormente no Muladhara Chakra, desperta e flui livremente, continuamente, pela Sushumna Nadi até os Hasrara Chakra. Não há bloqueios, não há obstáculos nesse fluir da Kundalini. Pada é o ouvir espontâneo e contínuo do Hamsa, que é um mantra apresentado no texto, que está associado com uma prática específica para se alcançar essa união com Brahma. Durante nossa caminhada, nós realizamos a prática com Hamsa, mas aquele que alcançou o Brahma, já vive essa realidade contínua de ouvir constantemente esse som. Rupa é o Bindo, é um ponto azul, está associado ao Agna Chakra e também à Budi. A pessoa passa a se expressar a partir de sua Budi. E não mais pela dualidade que influencia a nossa mente e todo o nosso processo de funcionamento mental. Ela passa a atuar a partir de Budi, a partir da intuição pura. Rupatita é o estado transcendental, ela além de toda forma. Então a pessoa alcança um tipo de vivência e de atitude completamente diferenciada a partir do momento em que ela alcança essa união com Brahma, que é o que os textos indianos denominam como o Sahaja Samadhi, que é o Samadhi espontâneo. A pessoa não vive mais a partir de uma dualidade ou do processo mental comum e ordinário. Ela vive constantemente no estado de neutralidade. Ao final do texto, são enumerados os benefícios da recitação e divulgação da Guru Gita. Fala-se sobre os benefícios alcançados em relação ao assento, em relação às direções, em relação aos horários do dia em que deve ser recitado o texto. O texto fala também sobre a realização dos Purushartas, as quatro metas da vida, Kama, Artha, Dharma e Moksha, que vocês podem assistir um outro vídeo realizado por Roberto, que fala especificamente sobre os Purushartas, as metas da vida. Um ponto importante do texto, que é constituído de 182 passagens, é a explicação da palavra Guru. A sílaba Gu representa a escuridão ou ignorância, iru a luz. é o conhecimento supremo que remove os véus de mayá. A sílaba Gu é transcendência, transcendente e transcende todos os atributos. Iru é a que não tem forma, representa aquilo que não tem forma. Então, Guru é aquele que concede o estado, que está além dos atributos e formas. A palavra Guru é o mais elevado mantra por ser a mesma realidade suprema. Então, é dito também que o próprio termo Guru é um mantra, pelo qual um praticante pode alcançar a realidade última, Brahma. Eu quero listar ainda alguns conteúdos que são transmitidos ao longo das 182 passagens. Há uma belíssima descrição do Sahasrara Chakra, de suas estruturas simbólicas e sonoras, e como sendo a morada do Guru. É apresentado as diversas deidades, os diversos símbolos, os diversos mantras, né? Bidya mantras dos Sahasrara Chakra. São ensinadas duas meditações muito poderosas, com a visualização do Guru, tanto no Sahasrara Chakra, como no Anahata Chakra. Em ambas as visualizações, que envolvem a manifestação de Shiva e Parvati, é feita uma descrição, um dhyana, de como deve ser visualizado Shiva e Parvati como uma unidade e como o Parabrahman, localizado nestes dois chakras. O mantra Ramsa é também ensinado neste texto, assim como a prática específica com a sua utilização. É também ensinado as Mahaváquias. Uma delas é Tatuam Asse, como também meios para se alcançar a unidade com Brahma. Nós faremos um vídeo específico para falar sobre as Mahaváquias dos Upanishads. Então vocês aguardem mais um pouco, que um novo vídeo será postado, tratando especificamente sobre as dez principais Mahaváquias. Um dos mantras que a Guru Gita apresenta, que é muito conhecido, e que muitas pessoas cantam por aí, mas que desconhecem a procedência totalmente, que é o mantra O Guru é Brahma, o Guru é Vishnu, o Guru é o Deva Shiva, o Senhor Shiva, e o Guru é o Supremo Brahma. Então, saudações a este Guru. No final do vídeo, e também lá no site, tem um link com uma gravação e MP3 com a recitação da Guru Gita. É dito que a recitação é muito importante e, além da recitação, eu diria que as práticas que estão neste texto e todos os ensinamentos. A descrição do Guru e daquele que alcançou essa identidade com o Guru é belíssima, é emocionante. A leitura, por si só, nos leva a um estado diferenciado, desperta em nós uma emoção, Bava. É muito emocionante este texto. Eu aconselho uma leitura e um estudo bastante intenso e aprofundado e também a realização e experimentação ali de algumas vivências com passagens, com essas meditações. O texto diz que cada passagem é um mantra em si e que cada passagem sendo recitada nos desperta e nos leva para essa percepção de nossa identidade com Brahma, porque nós não somos diferentes de Brahma. Eu finalizo, então, a apresentação deste vídeo, deste texto, desta obra bastante importante, que me tocou profundamente com a leitura de uma das 182 passagens. Sempre me inclino diante do Guru, que é Sat Chit Amanda, que transcende todas as diferenças, que é eterno, perfeito, sem forma, sem atributos e que está estabelecido no meu ser Atman. Namastê. Namastê. O que é?